atenção amigos do cristão viajante estamos pegando aqui primeira neve aqui no estado de indiana estava acompanhando ali estava um grau e aí eu falei chovendo assim daqui a pouco vai dar a neve e tá vindo isso aí eu tô vendo o que tá bem no início assim né é quando a neve quando tá no início não acumulou ainda ela tá no início não sei se a noite vai levar mais ou menos vai ficar mais a tendência esfriar mais só que aí defesa chuva né então estão pegando aí um é mas se é invisível daqui de dentro da o carro é mais que aquela chuva congelada que a gente viu em urubici né que a gente achou que já era neve então olha só daqui a pouco a gente começa a ver acumular aí no acostamento do será 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 que será que tem que dormir com o carro ligado com o aquecedor tudo ligado o gerador aqui o mês é interessante as placas de pontes antes das pontas elas ela tem umas portas que diz assim a ponte congela antes da estrada onde tem ponte às vezes a estrada não tá congelada mas a ponte pode estar congelada é enquanto isso a ruby toca ali uns 95 que nós estamos ali agora é agora que eu vi a neve eu tenho uma baixada já tava 65 milhas por hora é um dano ligeiro ainda agora eu tô mais devagar agora quero ver deu uma aumentada às vezes diminui um pouco tá aumentando os focos a meu pai daqui a pouco eu continuo o vídeo até chegar na hora então depois ele faz um outro vídeo foram caso mas eu já tô feliz eu não vou parar né aqui na nem pode parar né não pode parar aqui mas olha só que interessante já pegamos neve é o cristão viajante já pegou neve em 2013 em santa catarina e não foi pouca não tinha mais do que tem aqui agora mas não sei se tem um vídeo no canal mas se não a gente vai postar tá lá no nosso ssd lá guardado hd e a gente depois é pode postar se não for no caso tá bom galera continuou aqui ó né para tudo que amado agora meu pai do céu acho que eu tenho que pegar o volante é vai devagar aí logo logo tudo